No mês de agosto o clima vai esquentando em todo o estado e em Caxias a umidade fica muito baixa A temperatura em média chega ao máximo de 38 a 39 graus com a mínima que varia de 23 graus a 24 e segundo a previsão meteorológica os próximos meses tendem a esquentar ainda mais Sempre come a sombrinha aqui direto que a quentura é muito grande e o calor é grande, não está chovendo esses tempos Quem não tem sombrinha como Dona Francisca disputa a sombra das árvores e prédios nas ruas Além disso, com esse calor é importante se hidratar e beber bastante água Já é prática nossa, normalmente a gente toma no mínimo dois litros d'água Todos os médicos e especialistas recomendam que você num clima que nem o nosso, tem que se hidratar regularmente Eu tenho essa prática de no mínimo tomar dois litros d'água por dia Um litro e meio Olha, às vezes pode até ser que a gente nunca confere Mas essa faixa de dois litros, um litro e meio Água, sucos, água de coco, picolé e sorvetes Nessa temporada quem vende fatura mais Principalmente os deliciosos sorvetes com tantos sabores diferentes Agradam adultos e crianças Diariamente, quase toda hora tomam sorvete É muito bom para o calor, entendeu? Para a gente se hidratar, né? Yasmin, fala para mim, você gosta de sorvete? Sim Muito O que você gosta mais? De chocolate Bate Bate